Um dos grandes desafios para Portugal no turismo gastronómico passa por continuar a afirmar internacionalmente os nossos produtos tradicionais e a gastronomia portuguesa pela sua qualidade intrínseca e pela experiência singular que podem proporcionar. Um exemplo desta preocupação com a nossa valorização é o programa Portugal Sou Eu, um programa que está a ser um catalisador da nossa economia, sobretudo ao nível da percepção da qualidade de produtos nacionais, que gera um valor acrescentado para a economia e cuja produção dinamiza o mercado, equilibra a balança comercial e cria emprego. Vamos continuar a apostar na qualidade dos nossos produtos e serviços, das nossas pessoas, deste gosto de receber os outros, como forma de garantir que o turismo em Portugal continua a ser esta alavanca fundamental da nossa economia, este campeão que tem ajudado a criar emprego e a tornar Portugal um destino de referência a nível mundial. vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto